ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Cinco homens invadem Mercadinho no Petrópolis e levam pertences de clientes e 5 mil reais. 900 quilos de drogas são apreendidos em um porto privativo na zona oeste da capital. Em Brieguez ao volante, dois acidentes são registrados em menos de quatro horas aqui na capital. Duas pessoas ficaram feridas. Banhista leva a ferroada de Arraia na praia da Ponta Negra. Mais de 500 mil pessoas movimentam os seis cemitérios da cidade. E ainda, uma exposição de carros antigos para os apaixonados em relíquias automobilísticas. O Jornal em Tempo deste feriado já está no ar. Boa noite. Um grande carregamento de drogas do tipo skunk foi apreendido hoje em um porto privativo na zona oeste de Manaus. Um caminhoneiro e uma mulher foram presos em flagrante. O destino do material era o Pará e depois a região sudeste do país. Quase uma tonelada de drogas reacende o alerta para o reforço nas fronteiras do Amazonas. Os 900 quilos de maconha do tipo skunk tinham como destino a região sudeste do país. O material foi apreendido em um porto privativo da Compensa, zona oeste da capital. Obtivemos a confirmação de que essa droga já estava embarcada no caminhão do primeiro flagranteado, que é o Carlos, e que estava aguardando apenas a balsa sair. Carlos Alberto Batista Varjão, de 59 anos, e Ellen Cristina de Araújo, de 31, não tinham passagem pela justiça. Eles receberam um valor de R$ 1.500,00 para transportar o material até a capital paraense. De lá, o skunk iria para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo a polícia, a droga está avaliada em torno de R$ 5 milhões, mas esse valor pode triplicar quando chega no destino, onde a escassez do produto é maior. É um duro golpe que a polícia deu nas organizações criminosas que transportam esse tipo de entorpecente para a comercialização no sudeste do Brasil, e que é a prova cabal de que nós precisamos ter um controle interagência de fronteira, na tripse fronteira do Amazonas com a Colômbia e com o Peru. Esta foi a maior apreensão registrada este ano no Amazonas. Carlos Alberto e Ellen Cristina foram autuados por Associação e Tráfico de Drogas. Agora a gente fala de acidente de trânsito. Na manhã de hoje, um motorista de um carro perdeu o controle do veículo e invadiu em uma drogaria no Parque 10, zona centro-sul da capital. O local ainda estava fechado e, por sorte, não feriu ninguém. Segundo testemunhas, o homem vinha em alta velocidade e a suspeita de que estivesse embriagado. Ele teve ferimentos leves, foi retirado do carro pelos bombeiros, recebeu atendimento do SAMU e foi levado ao hospital 28 de agosto. E já na zona centro-oeste, mais um acidente envolvendo o motorista embriagado. Desta vez, foi num posto de combustível. O frentista ficou ferido. Passavam das seis horas da manhã quando o acidente aconteceu neste posto de combustível na zona centro-sul da capital. Segundo testemunhas, o motorista vinha em alta velocidade no sentido bairro, na avenida Torquato Tapajós, quando perdeu o controle do veículo e só parou depois que bateu nesta bomba de combustível. Aleph Felipe da Costa Martins, de 24 anos, era quem dirigia o veículo. Dentro do carro ainda estavam com ele duas mulheres. Ele foi levado pela polícia até um posto do Detran, onde foi submetido ao teste do bafômetro. Ele apresentou o dobro do TO alcoólico permitido por lei. Este outro carro abastecia no momento da batida. Quando eu parei lá na bomba, aí eu saí do carro, fui perguntar do meu amigo frentista lá se tinha bomba de encher pneu. Ele falou que não. Aí na hora eu falei assim, aí eu fiquei lá conversando com ele de frente para a rua. Se eu não estivesse de frente para a rua, o rapaz agora estaria morto. Porque na hora que eu vi o carro vindo em alta velocidade, eu peguei e saí, eu saí correndo. Aí quando eu vi a explosão, bateu tudo. Aí eu saí correndo, eu fiquei nervoso, ainda bati minha perna. O frentista que estava próximo da bomba de combustível ficou ferido na cabeça e foi levado pelo SAMU ao hospital 28 de agosto. Ele não corre risco de morte. O caso foi registrado nesta delegacia e Aleph foi autuado por embriaguez ao volante. E como se trata de um crime afiançável, foi estipulado o pagamento de dois salários mínimos para poder liberar o motorista. Agora à tarde, um banhista foi surpreendido com a ferroada de uma arraia na praia da Ponta Negra, quem tem os detalhes é a repórter Patrícia de Paula. Isso mesmo, um rapaz de 14 anos foi picado por uma arraia aqui na praia da Ponta Negra. E quem encontrou esse rapaz foi o Leandro Nunes, o sargento do Corpo de Bombeiros Militar, que estava fazendo uma ronda nesse local. Na verdade, aqui na Ponta Negra tem um espaço onde compete a essa observação. Estava se sentindo bastante doido, estava chorando. Aí eu prestei o primeiro atendimento a ele, coloquei ele no nosso quadriciclo, que é a nossa viatura, e eu conduzi ele até a unidade do SAMU, que fica aqui em cima. Agora, sargento, por que o senhor acha que isso está acontecendo? Nós nunca ouvimos falar sobre arraia, por exemplo, por aqui. O que o senhor acha que isso está acontecendo agora? O que acontece? Fica bastante lama no fundo, certo? Fica bastante lama, e é onde esses animais gostam de ficar. O alerta que eu faço é que procurem sempre ficar dentro dessa área onde tem a fiscalização do Corpo de Bombeiros. Agora, quanto mais distante, aí a gente tem mais dificuldade, quer dizer que se eu não tivesse ido além, eu não teria me deparado com essa situação. Ok, muito obrigada, senhor. Patrícia de Paula para o Jornal em Tempo. Muito obrigada, Patrícia. Olha, daqui a pouco, o governador eleito, Wilson Lima, tem mal-estar e é levado ao hospital. E ainda cresce o número de pessoas com câncer de estômago no Amazonas. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti